Acabou de ser lançado um novo Roblox. Bem, não é mais ou menos um novo Roblox, mas é tipo o Roblox do PS5. Bem, eu acho que todos aqui já sabiam que o Roblox ia lançar pro PS4 e pro PS5. Só que eu não gravei nenhum vídeo, por quê? Porque eu sou um merda! Mas nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Roblox do PS5. Tem umas pessoas aí que não tá gostando muito não, velho. Bem, tô falando que esse aqui é um novo Roblox e eu não sei o porquê. Tô falando que é o novo Roblox 2, que é o Roblox novo... Ih, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um pouquinho sobre esse novo Roblox do PS5 E eu vou dar a minha opinião, né? Então tá, vamos lá! Mas antes de começar esse vídeo, é claro, eu peço pra que você deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E também clica no primeiro link da descrição, que é da Slingshot, que é um site onde você pode criar uma ideia de um jogo Pra que ele exista no Roblox, então a sua ideia pode ser muito boa. Então, meus amigos, vamos para o vídeo. Bem, gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Roblox pro PlayStation 5. Porque caso você não saiba, o Roblox acabou lançando para os consoles PS4 e PS5. Só que se eu não me engano, eu acho que já tinha pro Xbox, né? Eu acho que tinha Roblox pro Xbox... Eu tô ficando louco! Enfim, há uns 4, 5 dias atrás, o Roblox acabou lançando para o PlayStation 5. E óbvio que todo mundo ficou muito ansioso pra esse lançamento. Porque todo mundo achou que ia mudar muita coisa. Nossa, que os gráficos ia ficar lindo! Mas na real, não mudou muita coisa não. Mas enfim, eu também acabei vendo várias pessoas testando o Roblox no PS5. E reclamando pra caramba, falando que, cara, é horrível muito ruim! Mas bem, como eu não tenho o PS5... Do mesmo jeito, eu vou tentar dar a minha visão sobre o que eu achei sobre o Roblox no PS5. Mesmo... Eu não tendo, tá bom? Mas eu vi muitos vídeos. Então assim, eu acho que eu posso falar um pouquinho aqui sobre, né? Bem, se você aí que tá assistindo esse vídeo, tá pensando em comprar um PS5 só pra jogar Roblox? Eu não recomendo muito não, tá? Porque, cara, é muito difícil você jogar no PlayStation 5. Sério? Se você não tá acostumado a jogar em console, assim... Tá mais acostumado a jogar em celular ou em computador... Assim, eu acho que não vale muito a pena não, sabe? Eu vi uma galera jogando Phantom Forces, que é um jogo de tiro, tal... E que precisa realmente de uma habilidade maior, assim, sabe? De um reflexo melhor. E, cara, eu acho, assim, que quem tá jogando no computador tem muito mais vantagem de quem tá jogando no PS5. Porque, cara, os movimentos com o controle é bem diferente com o teclado e o mouse. Com o teclado e o mouse, você consegue se movimentar muito mais rápido e tal. E eu vi muita gente tendo muita mais vantagem no computador do que no PS5. E isso, cara, não, é muito ruim, cara. Então, assim, eu acho que é com o tempo que vai surgir alguns jogos para o PS5, tipo, exclusivo. Como vocês sabem, tem vários jogos que é exclusivo pra celular mobile, que é do próprio Roblox, sabe? Como, por exemplo, Worker Pizza Mobile ou Phantom Forces Mobile. Que é pra, tipo, o pessoal jogar mais pelo celular, pra ninguém ter vantagem de ninguém e ficar todo mundo igual. Eu acho que daqui a um pouquinho vai aparecer jogos exclusivos para o PS5. Tipo, mapas, Phantom Forces para PS5, tá ligado? Nesse tipo aí, sabe? Então, assim, eu vi que muita gente tá reclamando bastante que o PS5 demora muito pra carregar o Roblox, tá horrível. Tá muito ruim! Então, assim, cara, se você tá pensando em comprar o PS5 só pra jogar o Roblox, eu não sei. Eu acho que compensa mais comprar o computador mesmo. Uma coisinha também. Se você tem PS5 e você testou o Roblox, você sabe que ainda tá com muitos problemas, sério. Quando você entra em algum servidor, geralmente fica muito lagado, sério, mano. Ou se não, o seu avatar fica totalmente bugado, ele não carrega direito, como vocês tão vendo nessa print, né? O avatar tá todo bugado, mano, e ele não carrega direito. Então, mano, é algo que é com o tempo, gente. Acabou de ser lançado. Então, é óbvio que vai ter vários probleminhas aí. E ao decorrer do tempo, o Roblox vai arrumando. Isso, querendo ou não, é normal, cara. Porque o negócio acabou de ser lançado, né? Eu tô vendo muita gente reclamando do lag nos servidores. Isso daí é verdade, mano. Demora muito pra carregar alguns jogos. E também, a maioria deles ficam muito, muito lagados. Então, mano, quem comprou o PS5 pra jogar Roblox, eu tenho muita pena, mano. Mas relaxa, fica tranquilo. Se você fez isso, fica tranquilo. Com o tempo, as coisas vão melhorando. Eu não posso falar quanto tempo que isso vai demorar, mas vai melhorar, relaxa. E também, a questão que eu falei sobre a vantagem dos jogos. Pra quem tá jogando no teclado e mouse, é muito mais fácil do que quem tá jogando no controle. Ainda mais se você não tá acostumado a jogar no controle de PS5. Então, querendo ou não, quem tá jogando no teclado e mouse, no computador, vai ter muito mais reflexo em jogos de tiros. Vai ter muito mais habilidade, sabe? Vai agir muito mais rápido de quem tá jogando no controle. Por isso que eu tô falando que um tempo vai ter mapas no Roblox só pra PS5. Ou seja, só pra quem tem PS5 jogar. Pra, tipo, ninguém ter mais vontade que ninguém e tals. Então, eu acho que isso é algo muito legal. Que eu acho que vai ter, mano. Eu espero... Eu espero que tem! Porque senão vai ser horrível, mano. Você jogar no PS5 contra quem tá jogando no computador. Que provavelmente pode ter muita mais vantagem. Pra ficar justo, eu acho que devia ter jogos só pra PS5. Pro povo jogar, né? O povo que tem PS5 jogar mais tranquilo, sem se preocupar. Ah, o cara tá com mais vontade que eu! Então, pra não ser muito roubado assim, eu acho que daqui a um tempo vai existir jogos dentro do Roblox só pra quem tem PS5. E eu queria falar uma coisa aqui pra vocês também, velho. Tem algumas pessoas que foram iniciar o Roblox no PS5 e simplesmente a tela ficava preta. Triste demais, velho. Mano, tem muitas pessoas enfrentando muitos erros, mano. Sério. Então, tipo, o negócio tá muito quebrado ainda. Tem pessoas que iniciava o Roblox no PS5 e a tela ficava só azul, com uma telinha de erro. E outras ficavam com a tela preta, mano. Ou simplesmente o jogo travava. Tem muita gente que não tá conseguindo jogar normalmente. Então tá, tipo, cheio de problema o Roblox no PS5. Sério, tá lotado de bug, de problema. Tá com lag também nos servidores. Então, velho. Tá um negócio muito, muito quebrado, mano. Por isso que eu acho que não vale a pena você comprar um PS5 pra jogar o Roblox agora. Quem sabe daqui a um tempo, quando o Roblox arrumar essas coisas e tal. Eu acho que aí sim vai valer a pena, né? Você comprar o PS5 pra jogar o Roblox, se você quiser, óbvio. E, cara, uma coisinha aqui também. Esses erros podem não aparecer pra você. Tipo, às vezes aparecem pra algumas pessoas e pra outras não. Então, tipo, varia muito, assim. Você pode ter dado sorte de não aparecer nenhum erro pra você. Mas tem inúmeras pessoas que, mano, estão enfrentando problemas graves pra jogar o Roblox. Sério. Tem muita gente reclamando pra caramba no Twitter, como vocês estão vendo. Tem muita gente frustrada porque, mano, só queria jogar o Roblox no PS5, queria testar e tal. Porque é algo novo, uma novidade, mano. Só que, ao mesmo tempo, tem pessoas que amaram o Roblox no PS5, que, mano, foi uma experiência muito legal. Então, cara, isso varia muito. Um desses problemas pode, sim, acontecer com você, mas, ao mesmo tempo, não. Mas o que a gente pode saber é que eu acho que o Roblox vai arrumar esses problemas, vai corrigir tudo. Então, eu chuto daqui uns dois, três meses, ou, sei lá, menos ainda, daqui um mês. O Roblox vai estar perfeitinho no PS5, rodando liso, rodando bonitinho. Eu acho que é isso, né? Não tem muito o que fazer. O jeito é só esperar. E tem muita gente falando que mudou os gráficos. O Roblox tá mais bonito e tal. O Roblox tá mais charmoso, bonito, cheiroso. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que fala que não mudou nada. Que, tipo, tá a mesma coisa. Então, é algo que não dá pra entender. Só testando pra você saber mesmo. Como eu não tenho o PS5, né? Porque eu sou pobre! Infelizmente, não dá pra testar aqui pra vocês. Mas, quem sabe, né? Algum dia eu compro o PS5 só pra testar pra vocês aí, tá ligado? Então, eu não sei. Mas, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Se você tá pensando em comprar o PS5 pra jogar o Roblox, assim, eu acho que é meio complicado. Sei lá, se você jogar o Roblox no celular e queria jogar no PS5, eu acho que vale a pena sim. Mas, se você joga o Roblox no computador e quer jogar no PS5, eu acho que não vale muito a pena. Porque o computador, quer ou não, eu acho que é bem melhor e bem mais fácil, assim, na minha opinião. O computador é o lugar onde é mais fácil pra jogar o Roblox e inúmeras outras coisas também. Bem, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que eu falar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei dar a minha opinião e tentei falar tudo o que tá acontecendo. O Roblox no PS5, com esse novo Roblox, né? Que estavam falando que ia lançar. Que literalmente o novo Roblox, né? O Roblox totalmente diferente no PS5. Mas, eu não sei se mudou alguma coisa nos gráficos, como eu falei. Tem muita gente que fala que mudou, que tá mais bonito. E muita gente fala que tá a mesma coisa. Então, não dá pra entender mesmo. Mas, bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meu aqui, que eu tentei fazer. Tentei dar a minha opinião e encaixar alguns pontos bons e alguns pontos ruins. Bem, eu sou o Smur. Vou ficando com o vídeo por aqui, então. Não esquece de acessar a Slingshot aí no primeiro link da descrição. Vou ficando por aqui, então. Um beijo, abraço. Valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!